Fala, galera! Parque do Pulseiro na área, mais um vídeo. 17 exemplos de catacléssica. Fio de óleo. O óleo não tem fio. O braço do sofá, o braço da poltrona. Poltrona não tem braço. Corpo do texto. Como que texto tem corpo? Boca do túnel. Pé da cama. Asa da xícara, clássico, né? Maçã do rosto. Dente de alho. Batata da perna. Cabeça do pré, cabeça do alfinete, céu da boca, perna da mesa, coroa do abacaxi é boa, pele do tomate, dentes do serrote. E essa última é muito legal, que é embarcar no avião. Porque embarcar vem de barco. Então, embarcar no avião também é catacléssica. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!